Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada. Antes do top 3, um agradecimento, porque eu pedi no último conteúdo pra você que assiste os vídeos aqui do canal se inscreverem e mais de 100 se inscreveram. Então, quem não chora não mama, te inscreve no canal do Vaga, obrigado pelo carinho, obrigado a todos que se inscreveram no canal. Vamos rumo a 200 mil inscritos no canal do Vaguinha, vem com vaga, nação colorada. Top 3 de informações do Inter, o Johnny tá vendido mesmo? Quanto o Inter vai arrecadar com a venda deste jogador? Será que ele tá vendido de fato? E o Bustos, Vaguinha? Tu disse que o Bustos ia pro Rio de Janeiro, ele treinou, se machucou e agora de novo, no último treino antes do embarque. E agora, vaga, e a reposição ao Johnny, é o Rômulo mesmo? Eu tenho opinião também sobre esse tema. A partir de agora, neste conteúdo aqui, tem a força de zapeio. Like, 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 like pro Vaga e pra zapeio. E eu sei que você tá curtindo. Você não tem ainda? Esse aplicativo totalmente gratuito aqui embaixo, no link, no primeiro comentário fixado. Rapaze, rapaze. Carro, moto ou caminhão. Você, que possui um, tem que ter esse aplicativo. Por quê? Ali você vai consultar todas as multas do teu veículo, se o licenciamento está em dia, se o IPVA está em dia. Enfim, se ele tá com a situação regularizada. Se não tiver, paga dentro do aplicativo, na opção 12 vezes no cartão de crédito. É pra você rodar tranquilo, sem correr risco de ser pego em uma blitz. Zapeio esse aplicativo aqui. Na opção 12 vezes no cartão de crédito, com o cupom VAGUINHA, ou melhor, VAGUINHA25, você tem 25% de desconto nas taxas. Chama eles, baixa esse aplicativo, chama eles lá. Bota a placa do teu veículo pra saber se tá tudo em dia. E negocie com eles as dívidas. Zapeio! Bustos, o Internacional, neste momento da gravação do vídeo, está viajando para o Rio de Janeiro. Possivelmente você já tá vendo o conteúdo, o Inter já está no Rio com Bustos. Ele viajou para o Rio. O que aconteceu com o Bustos? Vamos lá. É uma historinha aí. Tem uma linha do tempo sobre o Bustos. No treinamento realizado na terça-feira, 24 de outubro, Bustos levou uma pancada no tornozelo e saiu com gelo no local. Preocupação! Desfeita pelo Vaga, na manhã desta quarta-feira, quando eu trouxe pra vocês que foi apenas uma pancada e que ele estaria no treinamento da tarde desta quarta-feira, era o último antes do jogo contra o Vasco e que viajaria para o Rio. Ocorre que ele sentiu o tornozelo de novo. E agora, Vaga? Ele vai ou não vai para o jogo? Bustos está com a delegação do Inter no Rio de Janeiro. Informação também em primeira mão para vocês aqui. Se vai para o jogo, como ele sentiu, eu coloco um pouquinho de dúvida. Mas se viajou, é porque tem condições e vai começar a partida. No mais, o time do Internacional está definido com Rocher, Bustos ou Igor Gomes, se o Bustos não jogar. Vitão Mercado e René. O time está na boca do povo. Johnny, Arangues, Maurício, Alain Patrick e Wanderson. Ener Valência no ataque. Última vitória do Inter fora de casa foi contra o América Mineiro. A gente precisa ganhar fora de casa esse assunto para quinta-feira com a projeção do jogo. A grande notícia desta quarta-feira, 25 de outubro, foi o encaminhamento da venda. E eu vou tratar assim, porque não tem confirmação oficial de nenhuma das partes do volante Johnny. Aliás, essa é uma informação que está circulando já há algum tempo. E que voltou a circular na Espanha, no noticiário lá de Betis, de Sevilha, né? Sobre o Betis, Sevilha, onde o Betis joga. E teve repercussão aqui, obviamente, no Rio Grande do Sul. Lucas Dias trouxe, Revista Colorada foi atrás, checou. Lucas Collar, Simon Bianchini trouxe outros detalhes na Rádio Gaúcha. Enfim, a galera repercutiu aqui a venda do Johnny. 7, 8 milhões de euros. O Inter tem 90% do passe do Johnny. Então, quase tudo fica no Beira-Rio. Quase tudo fica no Beira-Rio. Mais cedo ou mais tarde, o Johnny, por ser um jogador jovem, ele tem 21 anos, e ser jogador de seleção, mesmo sendo a norte-americana, ele tem um valor de mercado interessante no futebol europeu. Eu, particularmente, acho uma baita venda. Que seja por 7. 7 milhões de euros nos cofres do Internacional, é uma baita venda pelo Johnny. E o Johnny não vai embora agora. Ele joga o Campeonato Brasileiro e vai só no final do ano. Não está confirmado ainda de forma oficial, mas todos os colegas apuraram e confirmaram que há o encaminhamento da venda do jogador para o Sevilha, ou para o Betis de Sevilha, da Espanha. Com esse dinheiro... É claro que não é esse dinheiro, né, gente? Ah, pegou, entrou na conta o depósito do Betis, pega e paga o Atletique pelo Romulo. Não, não é isso. O dinheiro entra no fluxo de caixa e o Inter já tinha programado a compra do volante Romulo, do Atletique, lá de Minas Gerais. Agora, entra a opinião para a gente fechar esse conteúdo. Eu tenho uma opinião muito particular sobre o Johnny. Acho que não é jogador para ser titular do Inter. Vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo, sabe disso. Reconheço que cresceu de produção com o Kudê jogando como primeiro volante. Ao mesmo tempo, acho o Romulo mais jogador que ele. Jogador mais simples, mais intenso, que erra menos passe. Acho o Romulo melhor que o Johnny. Acho que o Inter tem que comprar o Romulo. Mas o nosso camisa 5 para 2024, infelizmente, não está no Beira-Rio. O nosso camisa 5, que precisa estar num patamar onde estão, Rocher, Arangues, Alan Patrick e Ener Valencia, ele precisa ser contratado pelo Internacional. E eu tenho o nome aqui, que é o nome dos sonhos, dos meus sonhos, e do presidente Alessandro Barcelos. E que se não for dos sonhos do candidato Roberto Melo, que ele tenha um do mesmo naipe, que é o Cuejar. Hoje jogando no mundo árabe. Trocou de time lá. E, no meu entendimento, esse cara tem que ser o nosso camisa 5. Ou do mesmo nível. E vou dizer mais. O Inter pode perder o Maurício, tá? O Maurício também pode pintar aí uma proposta a qualquer momento pelo Maurício. E o Maurício tem até mais visibilidade. Porque é meia, faz gol, chega na frente. Apesar de ter um pouco mais de idade em relação ao Johnny. O Maurício tem 22 para 23, eu acho. 23, se não me engano. O Inter tem que repor a saída do Maurício também. Mas o Inter precisa ter um camisa 5 do tamanho do Inter. Com todo o respeito a Johnny, com todo o respeito a Romulo, e com todo o respeito a quem já está no Berahil. O nosso camisa 5 precisa ser contratado. E talvez essa seja a única grande contratação que o Inter tenha que fazer em 2024. Porque, sabe, mais um meia para o lugar do Maurício para dividir ali tarefas com o Alan Patrick. Tem muita gente que fala ah, o Alan Patrick precisa ter um meia, precisa ter um reserva, uma reposição. Eu concordo, mas também a gente tem que admitir que é muito difícil de achar um jogador com características parecidas. E, bom, qualidade igual do Alan Patrick não vai achar. Então, essa é a minha opinião sobre a camisa 5 do Internacional. te inscreve no canal. Te inscreve. Tu tá vendo o vídeo e não tá inscrito? Te inscreve no canal do Vaga. Aqui tem informação em primeira mão. Like, like, like e comenta aqui embaixo. Pode comentar. Na elegância, discordando, eu aceito. Na boa. Até porque não sou o dono da verdade. Aliás, ninguém é. Tchau! Tchau!